O ator Rafael Miguel de 22 anos que atuou no comercial do Brócolis, quem lembra? E no SBT na novela Chiquititas como Paçoca, morreu hoje em São Paulo. Segundo informação da polícia que ainda apura o caso, ele foi morto junto com os pais quando estava chegando na casa de sua namorada para conversar sobre o relacionamento. O suspeito pelo crime e o pai da namorada dele. O suspeito seria o pai da menina. São informações preliminares passadas pela polícia escondi o rosto das outras pessoas na foto porque ainda não tenho a confirmação da identidade e não sei se a namorada que está na imagem é menor de idade ou não. Logo teremos mais informações.